E não gostei, não tô louco Mas eu tô na fecha, diz que está no lugar Hoje eu entro ao copo, a minha mãe se apedia Diz o que falou, não é que você Juro pela vida, pela mãe, pela amor Pela matéria, mas tem muita tensão O WhatsApp tá chamando, com as festas embaladas Pra curar descer o chão Vou por uma boa causa Sou quem já tomou mais Sou quem já tomou mais Pela matéria, mas tem muita tensão Eu entro ao copo, a minha mãe se apedia Sou quem já tomou mais Com o jeito novamente A minha mãe se apedia Só quem já tomou mais Música 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 Música